Rua Curitiba, esquina com a Sergipe. Este é o endereço da nossa casa e é daqui que nós levamos até você muita informação, cultura, variedades, entretenimento. Segunda-feira é dia de estreia. Às 7 da manhã estreia o Notícias da Manhã. Com todas as informações, tudo o que está acontecendo em Francisco Beltrão e também no sudoeste do Paraná. Vamos conhecer um pouquinho do nosso trabalho por aqui? Essa é a nossa redação. Toda a parte de pautas, produção dos programas, edição regional, diário da informação, é tudo concentrado aqui. O Notícias da Manhã também vai ser produzido aqui na nossa redação, o pessoal da edição, da produção, Lucas Maciel aqui também produzindo material, tem muita gente que está na rua também. Enfim, tudo vai ser concentrado aqui, é daqui que saem as notícias que vão chegar até a sua casa. Aqui no Switcher, esse é o coração da TV. É daqui que nós geramos as imagens que vai para a sua casa, para você acompanhar toda a nossa programação. E aqui está o Eduardo Comarela, que é quem comanda o espaço aqui. Eduardo, seja bem-vindo aí, tudo bem? Tudo bem. Qual que é a tua função aqui? O que você vai fazer a partir do segundo? Minha função é coordenar o jornal para que todas as matérias produzidas na rua, depois editadas, venham para o nosso sistema interno. E aqui a gente faz a exibição das matérias, coloca o estúdio no ar, enfim, faz todo esse gerenciamento de imagens, escolhe o que vai para o ar, para daí você em casa ver as imagens que a gente está exibindo por aqui. E além do Notícias da Manhã, também tem algumas novidades aí, né? Sim, a gente está trabalhando há uns três meses já, desenvolvendo nova logo, novo site, uma nova programação, alguns programas que vão inaugurar no decorrer do ano, inclusive na medida, que já andou estreando aqui, e enfim, muitas outras novidades que a gente vai anunciar ainda no decorrer desse ano. Da redação, vamos agora para o nosso estúdio, parece que o Matheus está gravando aqui. Vamos falar com ele, ver como é que estão os preparativos aqui para o Notícias da Manhã. Como é que vai, Matheus? Tudo certo? Tudo bem, tudo bem? Tudo bem, e aí tudo pronto? Pois é, estamos aí gravando as cabeças agora, fazendo chamadas, afinal de contas o pessoal tem que estar sabendo que a partir de segunda-feira, às sete da manhã, temos encontro marcado aqui na TV Beltrão com a informação. É o Notícias da Manhã, um novo telejornal, que vai deixar todo mundo aí por dentro do que rolou no Paraná, principalmente na região sudoeste. Notícias sobre política, economia, esporte, educação, também sobre o setor policial. Então, a partir das sete da manhã, de segunda a sexta, aqui na TV Beltrão. E a marca vai ser o dinamismo, né? Com certeza, dinamismo, credibilidade e muita informação. Principalmente isso, o pessoal vai ligar a televisão e vai sair sabendo realmente tudo aquilo que aconteceu na noite anterior na região sudoeste, em Francisco Beltrão e, por que não, também nas demais regiões paranaenses. Feito então, Matheus, segunda-feira estaremos juntos aqui a partir das sete da manhã. Tá certo, encontro marcado, Guilherme, encontro marcado com você de casa aí também. Fique ligado.